Então, os bichos falaram, Gato, vá no telhado. Não podemos subir mais, você pode descer. Lado alto no céu, as pombas falaram, A música que sobe mais alto que o telhado, E que linda banda. Acabou. Olá, estamos novamente na Escola Municipal Mercedes Braga e o tema da aula de hoje diz respeito à avaliação na alfabetização. A partir dos materiais disponibilizados no Moodle, nós pudemos perceber que a avaliação se constitui em um processo bastante complexo, que vem sendo alvo de críticas de diversos estudos e autores que ressaltam que o objetivo principal da avaliação tem sido de testificar o saber dos alunos. Nesse sentido, ela acaba sendo um instrumento de exclusão, já que nesse momento de classificação, muitos alunos que não se encaixam nesses padrões que são previamente definidos são excluídos desse processo. De modo geral, a avaliação tem se constituído mesmo com esse significado, com esse sentido, de somente colocar em números o saber dos alunos. Na alfabetização, ela também se torna um processo bastante complexo e delicado, já que o aluno que está nesse processo, ele está num momento particular. É o momento que o aluno está expondo ao professor e também aos colegas o seu não saber. E o aluno, nesse momento, ele também está construindo todas as bases para o segmento da sua escolarização. Então, tudo o que acontece nessa fase vai se refletir aí no decorrer da sua escolarização. O professor, ele precisa organizar o seu trabalho, então, de modo que o aluno se sinta confortável, que ele se sinta incentivado a explorar as diversas possibilidades de construir o seu conhecimento. E, nesse sentido, a avaliação não pode ser utilizada como mero instrumento de exclusão, mas ela tem que servir como instrumento de orientação para o trabalho do professor. A partir dos resultados dessa avaliação, o professor vai realizar as intervenções necessárias de modo a incluir esse aluno, numa perspectiva, então, de uma avaliação inclusiva. A partir dessa breve contextualização em relação à avaliação, nós contamos também com a colaboração da coordenadora e da professora da escola a partir de suas práticas nos relatarem como ocorre a avaliação na escola. Estamos novamente com a coordenadora Mari Nilce. Agora, iremos tratar sobre o tema da avaliação, de uma forma geral. Coordenadora, como ocorre a avaliação na escola? Como isso é organizado? Que tipos de avaliação são desenvolvidas? E qual que é o objetivo? Quais que são os objetivos dessa avaliação? Então, falar em avaliação é um pouco complicado com o professor e mesmo com a equipe pedagógica da escola. Porque a gente vem vindo de uma avaliação classificatória, onde só o que contava era a nota. A nota demonstrava o conhecimento do aluno, mas muitas vezes a gente vê que tem alunos com dificuldades de aprendizagem, alunos que durante a avaliação não conseguem se sair bem, porém, durante as aulas, ele consegue expor o seu conhecimento. Então, a gente trabalha com a avaliação diagnóstica, nós temos avaliações externas que vêm da Secretaria Municipal de Educação. Começamos com essa avaliação diagnóstica, ela inicia no mês de fevereiro, a gente aplica essa avaliação externa que vem, e essa avaliação, ela nos dá um norte para o planejamento, para o trabalho que a gente vai construir durante o ano. Então, temos as fichas de monitoramento que acompanham essa avaliação. A gente elaborou essas fichas junto com o pessoal do Ensino Fundamental 2, e essas fichas foram elaboradas a partir da base comum do currículo, do Paralá, que a gente trabalhou com a proposta do Curricular do Município, que está sendo reformulada no momento, em vista disso. Então, a gente percebe que a avaliação, ela precisa ser retomada constantemente com o professor. A gente trabalha, então, com metas, metas curtas e metas longas para o professor. As metas curtas são metas onde a gente vai discutir quinzenalmente ou bimestralmente, mensalmente, perdão, com o professor, vendo a evolução do aluno ou se a defasagem foi suprida ou não. E depois, bimestralmente, a gente faz uma nova avaliação, retomando, ver como está o andamento da sala, como está o andamento de cada aluno, e através daí, a gente vai direcionando o trabalho do professor e de toda a equipe da escola, porque, se a gente vê que um aluno não está alcançando os nossos objetivos, a gente tem uma parceria com a Secretaria de Educação, que a pedagoga e a psicóloga vêm atender aqui, os alunos, e também a gente tem a questão de que? Oferecer outros subsídios para o professor. A gente oferece contraturnos, a gente oferece auxílio, eu mesma faço alguns trabalhos diferenciados com os professores e com os próprios alunos para ver a gente chegar até os objetivos propostos. Muito obrigada, coordenadora. Observamos na fala da coordenadora a dimensão formativa da avaliação. A partir desses resultados, no seu trabalho específico, você realiza as intervenções necessárias, as orientações com os professores, para que eles possam organizar as suas atividades. Mais uma vez, agradeço pela sua contribuição. Novamente, estamos com a professora Juscelene, a coordenadora já nos contou como é organizada a avaliação na escola e a professora Juscelene vai nos relatar a partir da sua prática como alfabetizadora, como ocorre a avaliação, de que forma isso é organizada, a avaliação é organizada e também qual que é o objetivo da avaliação diagnóstica que foi nos relatado pela coordenadora. Bom, professora Priscila, então, a avaliação é uma forma, ela é vista ainda hoje como uma forma de mostrar quais são os erros, né, que os alunos têm. Na alfabetização, eu vejo isso ao contrário, né, ela nos dá o norte de como ser trabalhado, é observar o chamado erro do aluno, mas é eu pensando a forma com que esse aluno está pensando para que eu consiga, a partir dessa visão do aluno, fazer com que ele prossiga na sua, né, no seu crescimento, no seu desenvolvimento da aprendizagem. Então, a avaliação também, a partir de como a coordenadora colocou que é desenvolvida, né, algumas, durante o ano, algumas formas, né, escrita com os alunos, elas nos fazem refletir como que está a turma em si e como, e que forma com que eu também estou trabalhando. Então, isso é muito importante para nós. Ela também vai me mostrar alguns nortes daquilo, quais são os eixos ou os conteúdos que os alunos mais necessitam rever ou que ainda não foram, então, aprendidos, né, com eles. Então, aqui está a questão da avaliação. Nós temos, né, um gráfico onde, no início do ano, os alunos são, realizam-se com eles alguma avaliação, onde se tem a questão de alguns conhecimentos, que eles são elencados, onde tem a numeração dos alunos e o vermelho nos mostra aquilo que o aluno ainda não atingiu e o verde sendo, então, o que o aluno já atingiu. Então, na minha turma, então, nós tivemos esse primeiro gráfico. Aí, logo em seguida, né, a realização da segunda avaliação com os mesmos conhecimentos que eles devem ter, então, até o final do ano nós já podemos perceber aí um grande avanço dos alunos e também o último gráfico que é a ficha, então, avaliativa final onde nós podemos comparar com a primeira. onde vários conceitos já foram dominados pelos alunos e todos os alunos nós conseguimos observar eles já aumentaram a sua porcentagem em relação ao conhecimento. Em relação ao aluno que foi citado no vídeo anterior, nós podemos observar que a linha, né, dele, da questão dos conhecimentos, ela estava inteira vermelha, onde apontou o zero por cento. E, no final do ano, né, o gráfico já mostrou a questão da evolução aonde nós temos quarenta e dois por cento, né, de tudo, de tudo aquilo que foi colocado para o aluno, então, dessa evolução. e aí nós podemos ver que também alguns alunos atingiram o cem por cento que mostra a questão da leitura e escrita tendo a questão da alfabetização ali completa. E o preto também que não foi citado, né, anteriormente. Então, o preto são os alunos aqui que foram transferidos e onde está a cinza são os alunos que faltaram no dia da avaliação. Então, a partir disso, nós conseguimos voltar novamente, rever aquilo que ficou perdido em algum momento, para que isso, então, se torne, tenha uma aprendizagem significativa. É interessante a fala da professora. Nós podemos observar a avaliação como uma avaliação diagnóstica, né, essa avaliação, ela traz um panorama das dificuldades que os alunos apresentam e, a partir desse resultado, pelo que a professora nos relatou, são realizadas as intervenções necessárias. Com isso, nós podemos observar que o conceito de avaliação é o conceito apontado por Luquezzi de uma avaliação inclusiva, porque essa avaliação, ela tem por objetivo trazer os alunos para o processo, né, ela tem por objetivo que todos os alunos aprendam e estejam dentro do processo de ensino-aprendizagem e não somente como instrumento de classificação, como a professora relatou inicialmente, que quantifica o saber dos alunos e que seleciona excluindo eles do processo. É esse o real significado, o sentido que a avaliação deveria ter, não só na alfabetização, mas na educação como um todo. Mais uma vez, agradeço a professora Juscelene pela sua contribuição.